Estamos voltando com o serviço de vinculação, tá certo? Venda de serviço de vinculação. O que é a vinculação? A vinculação é uma bonificação do Mortal Kombat 11 que você recebe dentro do MK Mobile. Você recebe uma carta de diamante MK11, pode ser a Jedi, Scorpio, Raid ou Cabal, mais 1200 almas caso você entre no jogo pelos 30 dias. Também tem a vinculação normal que é você recebe apenas a Jedi, o Scorpio, Raid ou Cabal, no caso o diamante, e 40 almas você escolhe. Nós temos dois preços, o de 15 reais que você recebe só o diamante MK11 com as 40 almas uma vez, ou 30 reais que você recebe o diamante MK11 mais 1200 almas. O Robson vai entrar no jogo dele no MK11 para você ganhar 1200 almas, no caso 40 almas durante 30 dias. Então se você quiser contratar o serviço dele, tá certo? Está na descrição aqui o Instagram e o WhatsApp dele. Você pode falar com ele, ele vai fazer todo o serviço para você, 100% seguro, confiável, tá certo? Então entre em contato caso você tenha interesse. Lembrando que não é um serviço grátis, tá certo? É um serviço pago, vai ser cobrado. Então fique à vontade para tirar suas dúvidas com ele, ou caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. Certo? Então é isso, quem quiser contratar o serviço dele, aí fica à vontade, abração, então vamos para o vídeo. Mais um vídeo para vocês começando, e aqui zero na torre normal e com a minha conta principal, tá certo? Eu já postei com a minha conta do zero. Costura do Tigre, né? Tutória do Lin Kuei, treinamento dragão negro, golpe trovejante para aumentar a dança de pessoa 2, que eu vou usar aqui no encharcado. Costura do Falcão, resíduo e debuff, e aqui táticos da pressão especiais, ataque a bot fraco e centrado. No caso não são os melhores talentos, mas foi o que eu usei por conta da questão do um por todos, né? Então basicamente é isso. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o time, a visão do time encharcado. Vou sacrificar o Liu Kang para ele continuar dando lesão, mesmo ele morto, se ele funciona. A única justiça aqui nessa luta é o Coringa. O Coringa é uma peste aí, eu gastei um monte de rounds na minha conta do zero para conseguir matar ele, né? Que ele está enjoado com essas cartas dele nojentam. Mas aqui como eu vou matar com o time encharcado, no geral ele vai vir com pouca vida, né? Quando eu já tiver matado o Raiden, caso ele venha e entre na luta, se o noob não entrar antes, né? No caso aqui do Liu Kang, eu só botei a pedra de boliche e recess debuff, quebra de bloqueio, né? Eu vou sacrificar ele. E o Rain aí com... Eu botei aquela capa da Jett, que é boa, que é da geração de poder, né? Eu preciso compor todos para encharcar o mais rápido possível. O Chintado Nott para dar geladura, para deixar as caras mais lentas, porque eu não vou ter a ajuda do Liu Kang para trocar de lutador, no caso, né? Segura. E aquele raro do Jason, que você ganha poder quando você acerta o inimigo. Então, quebra de bloqueio, no caso, né? Muito bom. É 0.1 barra de poder. E o Raiden aqui com o máximo de equipamento de torre possível, né? O Chicote está na fusão 9, o Capsule Shock para ter crítico. O Convite Falso para ter geração de poder, né? Ganhar poder quando acerta o inimigo. E o brinquedo favorito, que é o app que eu tenho aqui, com maior fusão para dar dano, no caso, né? Então, vai ser bem de boa, né? Eu já fiz essa luta aqui em um round, há dois anos atrás. Então, basicamente, é isso, né? Eu já fiz em um round também. Essa luta é bem tranquila. Tirando o Coringa, que está encapetado, o resto é bem tranquilo. Então, aqui, ó. Vou deixar o Liu Kang morrer. Forçando o Raiden me matar, né? Os dois pisadores, isso é bom. Para matar meu Liu Kang. Porque mesmo o Liu Kang morto, a passiva de lesão continua funcionando. Então, é isso, ó. Encharquei o Raiden aí com... Renato de combo. O jogo já vai marcar o Raiden, ó. O Injust, conseguir encharcar todo mundo. Muito bom. E agora, juntar duas barras antes de 15 segundos, né? Então, quando chegar no 30 ali do relógio, eu vou voltar para o Rain, né? Então, é bom deixar todo mundo em geladura, porque quando o cara entrar, aí o meu Rain vai atacar primeiro. Agora, no caso, ó. Ele vai estar com geladura, então encharcado ele fica mais lento. E agora, tem que renovar o encharcado. Não vai dar tempo, né? Porque está acabando ali, ó. Então, nessa modificadora, você tem que trabalhar muito bem, né? Essa questão de você sincronizar os tags, né? E o que você vai fazer por conta de... Então, você faz... Ó, de novo todo mundo encharcado. Consegui. Agora eu vou voltar para o Raiden. O Nubi já está com pouca vida ali. O Coringa vai ter vida, porque quando eu matar o Raiden, ele vai recuperar a HP, né? Por causa da passiva do próprio Coringa. Que eu vou usar a Especial 2 no Raiden, né? E aí, quem entrou para me encher o saco, ó. Foi essa peste do Coringa. E aqui eu tenho que estar só, ó. O Reinador de Combo, ele jogou a carta na minha cara. Com sorte, ele não matou meu Rain, né? Eu vou aplicar a Especial 1 para dar enfraquecimento, caso ele jogue alguma carta. E aí, eu fico com cegueira com essa carta nojenta e verde. O Banco tem... Eu acho que a dispersão funciona. A dispersão tira essas cartas. Aí, ela tira. E aí, o Coringa morreu. E só finalizar o Nubi. Pão. Tá aí. Tranquilo. Só vou ter bem tranquilo, velho. Então, pode ser uma boa alternativa também de dispersão. E vamos pegar aqui o... Eu já sei que eu vou... Pra ser sincero, essas duas torres eu vou ganhar uma porrada de reventa. A Fatal, então, vai ser 90% cheio de reventa contra 10 de fusão. O que eu posso ganhar da Fatal é o quente, né? Normal, pior. Então, por exemplo, na Torre Infernal, eu acho que eu fiz 7, 8 subidas. Lembra? Quantas foram? Tudo foram reventa. Basicamente, não tem mais muito o que eu fundir. Tipo, eu tenho poucos personagens que não estão na fusão X. Por exemplo, o Liu Kanga MK11. Que era um personagem que eu não tinha, né? Há um ano atrás. Eu não tinha uma cópia dele, tipo, há mais de um ano e meio. Porque, no caso, quando ele foi lançado, eu só fui ganhar a primeira cópia dele 6 meses depois dele ser lançado. E hoje já tô até revendendo ele. Pode te ver. Então, não tem muitos personagens pra eu fundir. Tipo, tem poucos. Acho que tem uns 5 ou 6 personagens que eu não tenho no 10. Então, tipo, a chance deles vierem por fusão é bem baixa. Então, é isso. Eu só vou jogar a Torre mesmo. Por exemplo, eu já tenho... Da Torre Retorcida normal, eu já tenho todos os raros no X. Depois que eu terminei essa luta aqui, fui jogar a luta 1. Eu ganhei a fusão 10 do Chicó. Então, eu já tenho todos os raros no X. Eu até poderia parar de subir a Torre. Eu só vou continuar subindo o meu pelos Cristal Dragão. Eu sei que não vale tanto assim, mas eu vou fazer. É, porque tudo que eu vou ganhar na Torre normal provavelmente vai ser revenda. E na Torre Fatal também. A não ser que eu drope o Kenshi, mas é 10 tantos chances. Então, seria a cada 10 subidas, um Kenshi. Não dá pra fazer 10 subidas, no caso, né? Dá pra fazer 7, no máximo. É isso, basicamente, né? Quem é veterano é si mesmo e não tem o que fazer. Então tá aí, pessoal. Zerado e ganhei o King Game Cause e revenda. Deixa nos comentários aí o que foi que você ganhou ao zerar a Torre. Então é isso. Mais um vídeo pra vocês. Abração, tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau, tchau.